Agora você vai aprender a fórmula de Bhaskara, outro conteúdo aí para construir a matemática do zero. Ela serve para resolver equações desse tipo aqui, ó. Isso daqui é uma equação do segundo grau. Por que eu chamo ela de equação do segundo grau, de nível 2, digamos assim? Por causa desse 2 aqui em cima do x, ó. Aqui é mais complicado passar coisa para um lado, passar coisa para o outro. Para resolver ela com precisão, você precisa usar a fórmula de Bhaskara. Mas eu quero te ajudar a enxergar essa equação aqui de um outro jeito, porque daí fica melhor de você entender esse teorema e outras coisas da matemática a partir do zero. Então eu vou te mostrar o que é o modelo de uma equação do segundo grau. Olha só. Então esse daqui é o modelo de uma equação do segundo grau. Quando você enxergar uma equação que se encaixa nesse modelo, ó, você pode enunciar que ela é uma equação do segundo grau e que você precisa usar a fórmula de Bhaskara para resolver. Tá? E mais do que isso, você tem que começar a enxergar que o valor c dessa equação, olha aqui, ó. Olha aqui em cima e aqui embaixo. O valor c é 6. Essa parte aqui, ó, esse termo, tá? Esse aqui vale 6. Esse B aqui, ó, que tá positivo, mas não tem problema, tá? Ele vai se encaixar com o menos 5, então. Esse cara, o B vale menos 5 nessa minha equação. Cuidado, hein? Erro comum aqui na matemática. Achar que esse A aqui vale 0. O A vale 1. Por que ele vale 1? Porque a gente fala que a gente tem 1x² aqui. A gente tem 1x². Então, essencialmente, uma equação do segundo grau tem 3 partes, ó. Primeira parte, que a gente chama de termo na matemática. Primeiro termo. Segundo termo. Repara que eu tô segurando o sinal junto. Menos 5x. E o mais 6. Cada um deles implica em um coeficiente. O coeficiente C vale 6. O coeficiente B vale menos 5. E o coeficiente A vale 1. Perfeito? Então tá. Agora eu vou apagar o quadro e a gente vai finalmente aplicar a fórmula. Olha só. Então tá. Pra gente continuar no ritmo, ó. Vamos fazer junto aqui, ó. Quem que é o coeficiente C? Ele vai ser, ó, 6. O coeficiente B vai ser menos 5. Por favor, não esqueça de levar o sinal junto. E o coeficiente A é 1. Agora, essa daqui é a fórmula. É. É uma fórmula grandinha mesmo. Ela tem dois andares. É uma fração, né? Mas, às vezes, essa fórmula está nas provas. Está em formulários. Às vezes, se você tá se preparando pra uma prova, teu professor te dá a prova. E, às vezes, não está. Então depende muito de qual que é o propósito nesse sentido. Então, essa daqui é a fórmula inteira. A gente tem que substituir essas letras ABC pelos números ABC. É encaixar. Encaixar no lugar certo, né? Então vamos começar por esse daqui. Aqui é menos B. Eu quero que você leia isso, entenda isso como o contrário de B. Por isso, menos B. É o oposto de B. Se o B é menos 5, aqui eu vou encaixar 1 mais 5. Que eu vou escrever só como 5. Ou você poderia ter pensado também como menos menos 5. E é muito comum nas equações de segundo grau fazer essa viradinha aqui, ó. Do menos menos que vira mais aqui. É bem frequente mesmo. Agora a gente vai colocar o mais menos. Eu tô copiando de lá, né? Vou botar a raiz quadrada. E aqui agora eu quero levar B ao quadrado. Ao quadrado significa ele vezes ele mesmo. Então aqui o que eu tô fazendo é menos 5 vezes menos 5. Tá. 5 vezes 5 é 25. Na multiplicação, menos com menos dá mais. Então isso aqui é um 25. Agora eu quero o oposto do quádruplo de A vezes C. Eu gosto de fazer isso aqui assim primeiro. Eu gosto de primeiro fazer A vezes C. A vezes C é 1 vezes 6. 6. Agora eu quero o quádruplo disso e negativo. O quádruplo de 6 é 24. Dobro do dobro. E depois eu devolvo o sinal de menos. Então é menos 24. E aqui embaixo é legal você ler como o dobro de A. O dobro de A é 2. Então essa expressão numérica resolve a equação. Basta a gente resolver ela. Então olha só. Tá aqui a nossa expressão que descobre o valor de x então. Só que a gente tem que resolver ela de dentro pra fora. Então a gente quer resolver primeiro o que tá dentro da raiz ali. Então dentro dessa raiz, se a gente for escrever tudo de novo, a gente vai ter 5 mais menos a diferença desses dois números. Que é 1. Isso tudo dividido por 2. Pronto. Vou continuar resolvendo aqui pra baixo, colocando igual aqui. Agora eu tenho que pensar na raiz quadrada de 1. Ou seja, um número que vezes ele mesmo dá 1. E adivinha, a raiz de 1 é 1. Porque 1 vezes 1 dá 1. Então tá. Vai ter 5 mais menos 1 sobre 2. E se tu não estranhou esse mais menos ainda, é agora que vem o que ele significa. Isso aqui se divide então em duas respostas. Em dois mundos. Em dois universos paralelos. Num dele você vai somar 1 e dividir por 2. E no outro tu vai diminuir 1 e dividir por 2. Vai dar números diferentes. Por quê? Porque a nossa equação vai ter duas respostas. Numa resposta eu vou somar 1 e dividir por 2. Na outra resposta eu vou diminuir 1 e dividir por 2. Tá? Em qualquer ordem. Fazer até o contrário. Agora, 5 mais 1 é 6. Dividido por 2 é 3. Então uma resposta é 3. E a outra é 5 menos 1, que é 4. Dividido por 2 é 2. Então x igual a 2. E a gente gosta, né? Pra não ter um problema de lógica aqui, que x é duas coisas ao mesmo tempo. De botar um risquinho aqui, dois risquinhos aqui. É isso que tu vai encontrar às vezes em textos ou em vídeos. Só pra não ter um problema aqui. Então tá. As respostas daquela equação eram 3 e 2. Tá, esse é o teorema da fórmula de Bhasker então. O que que tu tem que fazer agora? Pegar uma equação do segundo grau e praticar. E ver se tu chega na resposta correta. No momento que tu chegou, você aprendeu e assim tu tá construindo tua matemática. Olha que legal. Mas ó, se tu gostou do vídeo então, curte, comenta e compartilha ele. Obrigado.